Cadeira de alimentação. A cadeira de alimentação, também chamada de cadeirões, são práticas, seguras e funcionais e garantem o bem-estar das crianças na hora de comer. Em diferentes modelos, a cadeirinha de alimentação se adapta ao seu ambiente e ajudam a criar a rotina da criança na hora das refeições. As cadeirinhas de alimentação, que são montadas diretamente no chão, são boas opções para acompanhar o crescimento do bebê. Há modelos que possuem bandejas removíveis, o que possibilita deixar uma bandejinha separada para alimentação e outra para brincar. E modelos com encostos reclináveis. Outra alternativa são as cadeirinhas que ficam sob a cadeira, também conhecida como bolsters. Esses modelos podem ser fixadas em vários tipos de cadeira. Também há cadeirinhas de alimentação portáteis, ideais para famílias que precisam de uma opção fácil de carregar para manter a rotina da alimentação fora de casa.